Esta festa reúne atrações diferentes para o público. Durante três dias aconteceu o evento no Pavilhão do Vinho, com música ao vivo, serviço completo de bar e também o tradicional Kimball. As famílias e amigos passaram momentos agradáveis, ajudando a pai e ao mesmo tempo se divertindo. No encerramento, a entidade organiza um leilão, que tradicionalmente acontece no Asilo São Vicente de Paulo. Os animais provém de doações e quem adquirir um bezerro tem o prazo de 60 dias para pagar. Já está acontecendo leilão, já está acontecendo forró e a estimativa é para um bom resultado. Leilão, a gente está sendo levantado, o pessoal está comprando, o preço está legal, os bezerros estão bons e acredito que a gente vai conseguir fazer uma boa arrecadação. 68 bezerros vivos e mais doações em dinheiro. Aquela pessoa que não tem o bezerro, algumas situações a pessoa vem, arremata e acaba doando novamente. Então é um número que não tem como se fechar, exceto no final do evento. Foi doado uma égua, um burro e uma carneira, além dos bezerros e uma vaca, que vai ser leiloado hoje. O agricultor Paulo Sérgio marca presença todos os anos neste leilão. Diz que os preços dos animais são bons e convida outras pessoas a participarem das próximas festas. A gente vem para ajudar, para participar, ver os amigos da gente aqui. Eu gosto daqui porque a gente é bem recebido aqui. Todos os anos, tem de leilão aqui, eu estou aqui para ajudar. Enquanto os lances são dados, o restante do público se diverte com forró. A atração desta tarde foi a dupla Rony Ferraz e Ferrazinho, um domingo animado em Andradas. A APAI precisa constantemente de ajuda. Quem não teve a oportunidade de participar da festa do gado, mas tem interesse em dar a sua contribuição, pode procurar os diretores da entidade. De acordo com o presidente Elcio, a expectativa é de uma arrecadação interessante neste evento. Esse é o nosso maior evento, é o evento que dá o maior resultado. Acho que dentre outros, eu acredito que deve ser responsável por mais de 50% de toda a receita nossa do ano de eventos. O pavilhão do vinho é aquilo que a gente já se esperava. Não teve um público muito grande, exceto no sábado que tinha bastante gente. Mas hoje está dentro da expectativa, tem um público bom e vai dar um bom resultado. O pavilhão do vinho é aquilo que a gente já se esperava.